Música Pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Não me cansarei da Tua Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído 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 Não me cansarei É que essa Seu bebo fogo e não Diga o que é nós E o meu coração queimando É que eu descobriu Que eu dei a Tua presença E o meu coração queimando 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 Vai queimando Vai queimar Vai queimar Esse fogo não vai apagar Esse fogo não vai apagar Eu manterei Eu manterei A chão acesa Oh, eu me prepararei Com óleo Com azeite Oh, cheio estarei Cheio estarei Não serei pego Desprevenido não Até o dia De Cristo Jesus Eu estarei Queimando Eu estarei Queimando Eu estarei Queimando Eu estarei Queimando Quem aqui também vai queimar Quem aqui também vai queimar Manda fogo, anda fogo Manda fogo Manda fogo, anda fogo Manda fogo Essa chama Não se apaga E não se apagará Essa chama Essa chama Não se apaga E não se apagará Essa chama Não se apaga Não Aplausos